Educação e Justiça pela Paz. Este é o nome do projeto que está acontecendo aqui em Ipubi, na Escola de Referência e Ensino Médio Arão Peixoto de Alencar. Este projeto tem como objetivo promover a paz e a justiça dentro das escolas. Está contando com o apoio da GRE e o Ministério Público de Pernambuco. A Gerência Regional de Educação do Sertão do Araripe, em parceria com o Ministério Público de Pernambuco e Polícia Militar, promoveu nesta última quarta-feira o projeto Educação e Justiça pela Paz. Este projeto tem como objetivo a redução do índice de violência entre os jovens, promovendo junto às escolas da região uma conscientização para a cultura da paz. Uma das principais atrações deste evento foi o promotor de justiça da comarca de Araripina, Dr. Manuel Dias, que levou, ao mesmo tempo, a descontração e conhecimento para os professores e alunos, através de sua palestra. A deputada, a senadora, a presidente da República, chegue lá no Google, jogue o nome do seu candidato e bota, você bota o nome do candidato e bota assim, processos criminais. E você vai ver a lista de todos os professores que ele já responde. Veja quem você está votando tanto antes de dar uma foto. Jogue o nome dele no Google e baixe a ficha da criatura e vocês vão ver quem está representando vocês no nosso governo. Então, o que nós podemos fazer? Será que nós queremos que atingir tudo isso e não fazer nada? Seremos omissos? Que então seremos cúmplices desses atos de violência. A solução sempre foi através da educação. Temos que visualizar a educação enquanto espaço de liberdade e responsabilidade. O ato de educar é libertador na medida em que as pessoas transformam-se em atores livres para tomar as suas próprias decisões criativas, para fazer as correções necessárias durante os procedimentos e responsáveis pelas consequências de seus atos. O papel é um educador. O papel é um educador, do eu de coruleta que cada dependência ao termino de suporte ou de anteparo para a proteção durante os processos, porém o de provocar uma reflexão que leva uma decisão. Atuar o modo de conduzir a hegemonia de uma proposta de ação, não de uma reflexão. Não precisamos subestimar os alunos na capacidade de encontrar soluções para os empates gerados a partir de certas posturas adotadas. O projeto Educação Justa pela Paz nasceu no mês de junho do ano passado, 2013. Nós estamos perto de completar um ano e o objetivo do projeto foi justamente trazer essa ideia de trabalhar a paz nas escolas, trazendo essa consciência para os professores, para que eles comecem a trabalhar, os pacifistas, tragam para a realidade dos alunos uma vida de paz com bons exemplos e não que a gente fique só vivendo exemplo de violência que nós temos nas televisões, no dia a dia, nas ruas. Então o projeto Educação Justa pela Paz tem esse grande objetivo de trabalhar a paz. Hoje já estamos chegando aqui na cidade de Ipubi, começamos em Araripina, já passamos para o Trindade, Oricuri, hoje estamos chegando em Ipubi e até o mês de julho, na primeira semana de julho, fechamos todo o sertão do Araripe com o projeto Educação Justa pela Paz. A importância desse projeto, eu posso considerar até assim um momento ímpar, este momento, porque o problema da violência nas escolas é imenso. Então o objetivo, na realidade, desse projeto, que foi que o mentor, na realidade, o promotor, o doutor Manuel Dias, promotor de justiça da comarca de Araripina, e ele ao chegar em Araripina, ele veio, ele sentiu a necessidade de se adentrar com um projeto como esse, voltado para o trabalho dentro das escolas, porque hoje se encontra a violência tão grande dentro da escola hoje, que o professor está existindo de ser professor. A participação da Polícia Militar nesse projeto Educação e Justiça pela Paz, a gente foi convidado pelo promotor de justiça de Araripina, doutor Manuel, e ele nos convidou, nos apresentou este projeto, e aí de imediato nós falamos com o nosso comandante, lá da 7ª Companhia em Santa Maria da Boa Vista, ele viu a importância do projeto, então nos liberou, nos autorizou a estar vindo aqui na região do Araripina para poder contribuir com esse projeto importante, que se trata da questão da violência, a qual nós estamos vivenciando, e esse projeto, vindo, aplicado nas escolas, vai ensinar os professores, os educadores, que medida eles devem tomar, como eles devem agir diante da violência que acontece dentro da escola, que medidas devem ser tomadas. Então a Polícia Militar vem para contribuir, para somar com esse projeto importante. Precisamos criar valores entre os nossos jovens, falar de justiça e paz é criar valores, é trabalhar valores como honestidade, dignidade, respeito, então são valores muito importantes e de muito significado para a vida deles. E eles são multiplicadores disso, são eles que vão reproduzir essa fala com os outros, com os demais estudantes, e vão começar a mudar a sua postura em relação à vida, em relação à justiça, em relação a vários conhecimentos que a escola já vem trabalhando. Esse projeto procura estabelecer mais a paz, amenizar a violência, tanto na escola, tanto no convívio social, na vida social entre o meio. Esse projeto é muito importante para a nossa sociedade, principalmente no mundo em que estamos hoje, muitas violências, a gente vê muitas violências, principalmente em escolas, em professores e alunos e vice-versa. Então a gente procura estabelecer essa meta com a sociedade, para que prevaleça a paz entre as pessoas, porque todos nós, eu acredito que todo mundo quer um mundo melhor, então isso é muito importante para a nossa sociedade, principalmente no momento em que estamos vivendo hoje, que é o que a gente mais vê, é muita violência entre as pessoas, e a gente quer gerar paz, ambos, entre uns, entre todo mundo, né, entre todo mundo.